Hoje, nessa edição do Alterosa Alerta, você está conhecendo um pouquinho mais de Santana do Garambel, cidade aqui da nossa região. Quem acompanhou o Alerta desde o início, viu que o Alessandro Boia trouxe muita coisa bacana de lá. E agora eu volto mais um pouquinho com ele para se despedir do município, já que a gente está chegando ao finalzinho contigo, Boia. Obrigado mais uma vez, Juliana Azote. Ju, você está sumindo, tem um tempo que eu não consegui encontrar. A gente está numa correria, cada hora um por um lado. E só se falando assim à distância. Olha só, aqui começou a chover, Ju, você acredita? Nós começamos com um sol bonito e agora dá até para cair uns pingos aqui na minha testa. Bom, como a gente falou, Santana do Garambel está comemorando 60 anos de emancipação política. O dia da emancipação é hoje, mas tem uma programação muito bacana preparada para esse sábado que eu quero deixar aqui um convite para toda a nossa audiência para correr aqui para Santana do Garambel no sábado, aproveitar essa terra boa demais. As comemorações começam às 15h30, 3h30 da tarde, com a realização de uma missa sertaneja campal. Essa missa vai ter a participação da banda violeiros de Maria. É a banda Luiz Carlos e Silveriano, que além de participar da missa, também vão se apresentar num show às 8 horas da noite. Às 11 horas tem mais show aqui no sábado em Santana do Garambel. Tem um show de porró com a banda Cavalo de Fogo. Vai ser um arrastapé danado por aqui. E a noite encerra com o show do DJ Thales. Essa é a programação das festas aqui de celebração dos 60 anos de Santana do Garambel. Eu vou ficando por aqui agradecendo a você, Juliana, agradecendo a toda a nossa audiência, aos nossos convidados que abrilhantaram essa edição. E para a gente dar tchau mais um trechinho da folia de reis Grupo Santana. É isso aí! É com você, Juliana! Maravilha! Se você quiser rever as matérias lá de Santana do Garambel, elas vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube.